Vinte e dois tabletes grandes e quatro menores de maconha foram apreendidos durante uma operação policial realizada na rodoviária de Caratinga, lá na rodoviária. Um homem de 28 anos foi preso em um adolescente de 17 detida. Os entorpecentes foram encontrados dentro de uma mala em um ônibus que vinha do Rio de Janeiro. O delegado Luiz Eduardo Moura, ele contou sobre as investigações. Põe ele pra falar aí. A polícia viu, já há alguns meses, vem investigando um transporte de substâncias adolescentes do Rio de Janeiro para a cidade de Caratinga. Incorporado que estavam sendo aliciadas menores, geralmente mulheres, jovens, adolescentes, para que fossem de ônibus até a cidade do Rio de Janeiro. Lá elas receberiam uma carga de droga, geralmente uma mala de droga, um carro de 20 quilos. E elas estavam trazendo essas malas por meio de ônibus para a Caratinga. Onde mulheres novas que não levantariam suspeita estariam fazendo uma viagem normal com uma única mala. E aí essas viagens estavam sendo utilizadas para transportar drogas para a cidade de Caratinga. Nós dedicamos algumas semanas, alguns meses na verdade, uma pessoa, uma adolescente, que havia feito esse transporte. E por meio das imagens foi possível qualificar como sendo a adolescente que foi aprendida hoje. E aí a Polícia Civil conseguiu apurar que na data de ontem, ela havia novamente retornado à cidade do Rio de Janeiro. E que estaria voltando para a Caratinga com uma mala, que é a mesma mala utilizada na primeira vez. A folha é a mesma, o tamanho é o mesmo. Em razão, a Polícia Civil montou uma operação durante a madrugada de hoje. E aí acompanhou a chegada desse ônibus na cidade de Caratinga. E logo ao chegar na cidade, a adolescente foi abordada por um rapaz. Que abordou, demonstrou conhecimento, conversou com ela. E assim que foi retirar a mala, quem retirou já foi esse rapaz. E ele estava saindo com a mala de droga de dentro da agroviária. A Polícia Civil, nesse momento, abordou os dois. Prendeu em flagrante esse rapaz maior. Ele era a pessoa que iria receber a droga na cidade de Caratinga. Ele que aliciou o adolescente para que transportasse a droga do Rio de Janeiro para Caratinga. Então hoje foi preso em flagrante. Um rapaz de 28 anos que seria o responsável pelas substâncias. E a adolescente foi atendida pelo transporte da substância na cidade do Rio de Janeiro a Caratinga.